Por que o cliente comprou no Walmart.com e não comprou na Nova? Por que ele preferiu comprar um carrinho de bebê no site da Baby.com e não comprou dentro do Walmart? E esse estudo de Avanash, ele é bem específico e moderno em tentar trabalhar não apenas os dados que são gerados, mas sim os insights dos consumidores que são extraídos a partir desses dados. Então, mais ou menos o estudo de Avanash, ele se resume em dados nos respondem o quê? Resultado das múltiplas análises, eles nos dizem o quanto. Experimentação e teste e a voz do consumidor, eles começam a entrar em uma área muito mais específica, que nos respondem o porquê. Por que o cliente escolheu comprar no Walmart ou por que o cliente escolheu comprar na Nova.com? Inteligência competitiva. E o que mais? E aí a gente tem o ouro, que são os insights. É aquilo que realmente é relevante para o nosso negócio. Então, segmentação. Se existe uma coisa que é muito importante dentro de Web Analytics, é segmentação. Por quê? Porque monólitos, eles não entram no nosso site. Pessoas iguais não entram no nosso site. E o que eu vejo hoje, quando eu sempre comparo relatórios com algumas outras empresas, em que a gente conversa como que está a taxa de conversão, que os relatórios, eles são vistos em níveis agregados. Você vê o cliente como um todo, mas você não sabe exatamente quem é o cliente. De onde que seu cliente está vindo? E o que a gente tem hoje são pessoas com expectativas diferentes, necessidades diferentes. A necessidade da minha mãe, por exemplo, comprar uma cafeteira no site é totalmente diferente da minha necessidade. E é nesse nível de relatório e nível de profundidade que a gente tem que trabalhar. Então, é impossível criar uma segmentação de dados sem que você conheça muito sobre o seu negócio. E quando você conhece muito sobre o seu negócio, você consegue ter uma profundidade e uma clareza e trabalhar cada vez mais essas informações. E ao segmentar seus dados, você consegue entender como melhorar cada vez mais a experiência do seu consumidor. Mostre aos seus executivos. O quê? A própria segmentação. Porque a segmentação, ela se fala por si próprio, como vocês vão poder ver nos próximos dois slides. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter na empresa um gráfico como esse. Outubro e novembro você bomba. A gente sempre bomba junto com o Busca Descontes, por exemplo, com a Patrícia, que ajuda a gente na Black Friday. Dezembro, janeiro, você tem uma queda de vendas. E o que é que esse relatório quer dizer para vocês? Para mim, ele não diz nada. Agora, olha esse relatório. Se você consegue enxergar que a venda vem mais de orgânico, ela vem mais de search, ela vem de comparadores, ela vem de afiliados, você consegue ter um relatório segmentado muito mais estratégico e consegue atingir o melhor foco e melhorar a experiência do consumidor. Então, existe um ciclo de vida, de métricas, que a gente trabalha hoje, em que tem quatro atributos necessários para que essas métricas sejam mensuradas. As métricas, elas não devem ser complexas, elas devem ser relevantes, elas devem ser oportunas e elas devem ser de fácil aplicabilidade ao negócio. Ou seja, elas devem ser executadas no momento em que a gente trabalha. Caso contrário, essa métrica não é relevante para a gente. E aí, a gente tem um ciclo de vida. Você define, você analisa, você mensura e você toma uma ação. Depois que você toma uma ação a partir de uma métrica, você tem uma bifurcação. Ou você continua com essa métrica, porque a métrica é realmente relevante para o seu negócio, ou você simplesmente descarta essa métrica. Porque você pode estar tomando o tempo de algum executivo seu, algum analista de vendas que poderia estar trabalhando em alguma coisa que fosse realmente relevante para o seu negócio. Existem algumas métricas de analytics que você pode trabalhar para que elas melhorem a conversão dos seus clientes, ou até mais, melhorem nossas vendas. Que é para isso que a gente trabalha todos os dias, muito forte no varejo. Então, se você utiliza uma métrica para apenas contabilizar a quantidade de visitantes que está entrando no seu site, você está perdendo uma oportunidade excelente de entender quem é o seu cliente. Por quê? Porque a internet, ela traz uma riqueza de informações que possibilita entender o que o cliente quer realmente comprar no nosso site. Qual que é a melhor experiência de compra para ele? Como que eu faço o cliente brilhar os olhos dentro do meu site? E com isso, necessariamente, a gente tem um aumento da taxa de conversão. Então, qual que é a primeira dica? Identifique seus indicadores-chave, seus KPIs. Por quê? Porque quando você identifica seus indicadores-chave, você consegue acertar o seu objetivo, você consegue fazer ajuste, verificar o que é bom, o que não é, e, consequentemente, avaliar e melhorar ainda mais a taxa de conversão. Saibam de onde estão vindo seus visitantes e futuros clientes. Saber se seu visitante vem de afiliados, saber se seu visitante vem do Buscapé, de blogs, de SM, é extremamente vital, porque as taxas de conversões de canais, elas também são diferentes. O Buscapé hoje tem uma taxa de conversão, o Buscapé hoje tem uma taxa de conversão, o Buscapé tem outra, o Google tem outra, e assim sucessivamente. Quando eu identifico de onde está vindo essa taxa de conversão melhor, eu consigo, consequentemente, alocar o melhor meu budget. E tem uma coisa que eu vejo muito nos e-commerces, é que SEO, ele necessariamente é diferente da venda orgânica do seu site. Quando você digita www.omart.com.br, esse é um tráfego que tem que ser sempre visto separadamente. E eu vejo que alguns e-commerces ainda têm essas métricas em conjunto. 3. Monitore sua taxa de rejeição, ou a famosa bounce rate. Se alguém foi impactado por uma mídia sua, seja em qualquer canal, entrou no seu site e saiu, o que fez essa pessoa entrar e sair no mesmo tempo? Ou seja, ela foi acionada por alguma coisa que ela queria dentro do seu site e saiu. Então, a bounce rate, a taxa de rejeição, ela é extremamente importante para saber por que o cliente está entrando no seu site e saiu. Ele queria alguma coisa lá e simplesmente desistiu. Por quê? 4. Mensure sua taxa de conversão. Não só para monitorar quantas pessoas estão entrando no seu site, mas para fazer uma análise holística de onde é que estão os nossos erros. Identificar quais fontes de tráfego estão levando a maioria dos clientes. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar cada vez melhor o nosso budget. Analise suas atividades de mídias sociais. Mídia social é o hit of the moment. O que o cliente quer exatamente agora no Twitter? Qual é o trend topic que está bombando? Eu me lembro de um case muito legal da Nova, no dia em que o Papa foi eleito, todos os portais começaram a publicar a eleição do Papa. E aí, se eu não me engano, foi o ponto frio. Ele lançou no Twitter uma coifa com a fumaça branca saindo por um preço bem competitivo. Então, isso é utilizar o hit of the moment em mídia social, em tempo real, que é aquilo que o cliente quer ver por um preço bem competitivo. Aqui é um case da Toyota que eu acho bem legal. É uma experiência de rich media, que é pouco utilizada ainda aqui no Brasil. Você, através do Google Analytics, existem quatro containers vazios que você consegue trabalhar com Adobe Flash Player. Ou seja, você tem category, action, label, and value. E o que a Toyota quer aqui dentro desse case? O cliente tem que estar logado com o CEP, e ele começa a escolher os acessórios à cor do carro que ele quer. E aí, a Toyota consegue mensurar aqueles atributos relevantes para o cliente no local que ele está, através de uma experiência de rich media. Então, é bem legal esse caso, que também pode utilizar as métricas do Analytics para entender como que a gente consegue converter melhor. Aqui são alguns cases já utilizados pelo Walmart. E eu trouxe cases da concorrência para vocês analisarem como a gente está conseguindo trabalhar bem com o Google. Até a Bia, a nossa executiva de contas, está aqui. Ela pode ajudar vocês com esses formatos no final. São formatos bem legais, que vêm trazendo resultados bem relevantes para o Walmart. Aqui são extensões que você coloca no seu anúncio. Isso pode ser colocado através do AdWords. Satisfazem as necessidades do cliente multicanal e, consequentemente, aumentam o CTR. Aqui é um caso da Magazine Luiza. O próximo é do Ponto Frio, em que ele utiliza o formato mobile e ele coloca formatos que aumentam o engajamento do cliente e, consequentemente, levam o tráfego para dentro do site. Click to call. É aquilo que eu falei no início da palestra. É você atender o cliente no momento em que ele quer, seja mobile, seja na plataforma de tablet, ou seja dentro do site. Você consegue trabalhar com o cliente no mesmo tempo, no momento em que ele quiser. O Google PLA, ou o mais famoso Google Shopping. Esse é um formato bem legal, que é bem forte nos Estados Unidos e está crescendo muito aqui no Brasil. O que você consegue fazer com o Google PLA? Você tem milhares de SKUs dentro do seu site, sendo que, na quarta-feira, dia de eletrônicos, você tem uma TV da LG 32 bombando de preço. Você prioriza essa TV dentro do feed e, mesmo que você tenha mil TVs, você consegue que a TV mais competitiva seja exibida com exclusividade ou com prioridade e mais relevância dentro do Google. É um formato que traz um retorno excelente, está dando muito certo no Walmart e também é um formato que eu indicaria para vocês apostarem dentro do Google. Blast. O Blast é um formato que eu amo, mas que ele exige um pouco de cuidado e carinho. Por quê? Porque você segmenta no AdWords tudo o que você quer sobre aumento de tráfego, impacto na campanha, e você faz milhares de banners com os seus melhores produtos e joga na AdNetwork do Google. Mas qual que é o problema do Blast? Ele exige que você tenha um carinho especial que aquilo que você joga na plataforma do Google tem o melhor preço, tem a melhor qualidade de banner, caso contrário, você vai ter um retorno muito baixo ou aquém do que você espera. É um formato que você tem que estar em real time, bidando para cima, para baixo, para que você atinja a performance que você realmente deseja, o ROI que você precisa. Aqui eu trouxe algumas dicas de site, como na palestra anterior, a gente já falou sobre o Alexa. O Alexa é um site de métricas que eu gosto bastante, que você consegue fazer um benchmark com a concorrência das suas principais métricas. Você consegue fazer sobre o dia de ontem, com sete dias, um mês, três meses e um ano. O Compete.com é um site parecido com o Alexa. Eu até gosto mais do Alexa. Desculpa, eu até gosto mais do Compete, porque ele traz a análise das lojas num formato gerenciável que você consegue apresentar para os seus executivos, como está a sua performance. É um site muito legal e também é free. O iPerceptions também é outro site bem legal de métricas que eu indico, em que você consegue colocar um formulário de permissão dentro do seu site, que os clientes, eles auto-avaliam, e é um formulário culcado, que você, se o cliente entrar mais de 30 vezes dentro do seu site, ele só vai aparecer o formulário uma vez para ele, e esse formulário, ele está disponível em 18 idiomas. O FengGui também utiliza métricas para aumentar as vendas e é baseado no conceito de eye-tracking. Eles têm um aplicativo que você instala no seu site em que você consegue mensurar os primeiros cinco segundos do seu cliente dentro do site e avaliar quais são os pontos fortes que os clientes estão observando. O Yoast, se existe alguém aqui na plateia que tem um site de blog ou de conteúdo, você tem que digitar esse endereço completo, não adianta só colocar o Yoast.com que abre em uma página diferente. É um aplicativo que utiliza métricas especiais para sites de conteúdo e blogs. É bem legal, a maioria das blogueiras já usam no Brasil e é bem relevante. E por fim, que é bem rápido, eu tenho que dividir o pau com o Cariel, eu queria mostrar para vocês um case da Natura e da ingresso.com da B2W, que é um case que eu gosto bastante, foi publicado no final de 2011 e mostra como trabalhar o tema desse fórum que é a experiência do consumidor de maneira efetiva. É exatamente aquilo que eu falei, um dos nossos papéis como varejista ou como trabalhar diretamente com o cliente é fazer com que o cliente tenha brilho nos olhos dos nossos produtos. E você vê no final dessa campanha como os clientes ficaram felizes em trabalhar e serem impactados por essa campanha. Pode soltar. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau O poderoso retrato fiel De quem sou eu Ó cabelo, cabelo meu Se você não fosse meu Eu não seria tão Eu Natura Plant Você muda, a gente cuida Ah, esses cabelos Né, loira? Não é assim que eu te chamava no começo do nosso namoro? Então, só queria aproveitar essa chance pra te dizer Que se eu tivesse mil chances de te escolher Eu te escolheria as mil vezes Eu te amo Oi Pri, surpresa Eu sempre falei pra ela que... Oi, vó Vó Olha Oi amor, estou aqui gravando esse vídeo sem você saber Vocês estão vendo essa menina sentada aqui do meu lado? Oi amor Foi difícil decisão de cortar e não cortar, hein? Lu, eu sei que eu não te elogio o quanto eu deveria Desde os nossos tempos de colégio Você sempre se destacou perante as meninas com esse lindo cabelo Mas talvez agora, numa tela grande, ela vai entender Seu cabelinho é muito fofo Ai, que... Lindo como neve Eu adoro passar a mão no seu cabelo Como eu gosto da maneira que você trata dele, que você cuida dele Ela queria alisar o cabelo Olha como o cabelo dela é lindo assim, cachado Mas quer saber o que eu acho? Que a cada dia que passa, você fica mais linda Um beijo Flor, seu cabelo é lindo de qualquer jeito Um beijo, mãe Beijos, te amo Eu te amo Como é que você te fez aí? Quando começou a passar assim, que me... Meu nome? Primeiro eu achei que fosse uma coincidência Ai, olha, um casal, Juliane e Marcelo Você sempre vai conseguir fazer isso? Não, muito difícil Foi a primeira vez Pra mim foi surpresa, né? Bem, gente, só faltam alguns segundos É só o resultado Eles falando um pouco da campanha E é isso A gente vive um momento hoje Que o próprio filme, ele já mistura o online com offline Ingress.com com Natura Eu amo as campanhas de marketing digital da Natura E a mensagem que eu quero dar pra vocês É que a gente tá vivendo um momento diferente É um momento que indicadores nos ajudam a entender a experiência com o cliente É um momento em que o varejo tradicional Mistura com o varejo online E que cada vez mais novas coisas vão aparecer Pra que a gente consiga melhorar cada vez mais a experiência do nosso cliente Então Aqui seguem meus contatos E eu tô disponível pra conversar com vocês depois Falar um pouco mais sobre o Walmart Sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo de performance E tô à disposição Ariel Aí Marina, cheio, ó Cheio Eu tava nervosa, assim, ia todo mundo embora, tá? Tá vendo? Legal, parabéns Gente, é um prazer conhecer vocês Ver vocês aqui nessa tarde espetacular A gente vai meio que abordar um pouquinho Sobre essa coisa de métricas É muito complemento, acho que é mais prática no meu caso Do que muita teoria E, na verdade, eu queria começar com um projeto nosso Que saiu da minha casa, lá da minha sala Junto com minha esposa Eu amo muito Mas esse também é um projeto maravilhoso, meu Que é a Sofia no meio, né? E eu queria muito Quem tem filho, levanta a mão, por favor Cara, como eu gostaria que a Sofia tivesse um analytics nela, cara Ia ser muito legal Se eu pudesse Pra ter uma noção Assim que a gente chegou da maternidade Foi super interessante Porque ela não parava de chorar E eu tava nervoso E cansado Tenso E não sabia o que fazia E aí a Vanessa vai Pô, vamos lá Vamos ver se é mamar Não é mamar Vamos ver se é cocô Se é xixi Não é Vou acender a luz Acendi a luz Ela dormiu, cara Que legal Pô, sou pai, né? Sei muito Já tenho uma métrica Já consigo medir Que é acender a luz Ela dorme Nunca mais dormiu Nunca mais Acendi a luz Não adianta Era som Enfim, não adianta E essa aqui é minha menina Hoje, grande Olha lá Que coisa linda Tá com nove meses É muito gatinho Muito linda Tô muito de saudade Bem, é o seguinte Essa empresa nasceu Com muito carinho Assim como a gente tem Com a Sofia A gente tem carinho Com todos os nossos clientes Damos muito Isso é muito bacana A gente tem uma experiência A gente tenta dar uma experiência Fantástica de compra Para os nossos clientes A experiência de compra Tem que ser fantástica Em todos os sentidos Inclusive quando receber em casa Que eu acho que não é diferente De muito e-commerce Mas a gente tem aquela coisa Mais manual, sabe? Seleta Tem menos erro Porque é manual E no final das contas A gente acaba recebendo Muito feedback positivo Sobre isso E o carinho também Acontece dentro da nossa empresa Então Todo o nosso escritório É moderninho Bonitinho Confortável Para todo mundo Trabalhar com muita felicidade E de fato acontece Para ter uma noção Essa aí foi a nossa festa De três anos Com a equipe toda Num boliche Brincando Se divertindo Foi muito bacana E a nossa equipe É fantástica A gente cada vez mais Resposta É isso Para as nossas clientes Acompanharem E de fato Tem um grande feedback Das nossas clientes Elas se sentem praticamente Nossas amigas Isso é legal Aliás Só eu sou homem Na empresa E às vezes eu recebo Alguns e-mails Assim muito legal Meninas Hoje tem jantar especial Então eu não vou Se sou menino Não adianta Tem coisa que acontece Com muita frequência E as meninas São muito bacanas E elas compartilham Muita coisa legal Com a gente E graças a elas E principalmente O nosso trabalho Que a gente consegue fazer Com muito carinho Que a gente tem uma repercussão Muito legal na mídia Com o tempo Nós começamos a ter Algumas pessoas globais Comprando na Amo Muito Algumas pessoas famosas Comprando na Amo Muito A gente começou a reparar Pelo e-mail E um dia foi lá Buscar na loja Não vou falar o nome Das pessoas Porque eu acho Que não convém aqui agora E aí a Globo Foi e procurou a gente Para ser a principal Fornecedora de acessórios Foi muito bacana Hoje a gente fornece Os principais acessórios femininos Para as novelas da Globo Isso aí no caso Da Salve Jorge Da Malhação E tem as novelas Que vão acontecendo Eu estou explicando um pouco Sobre a Amo Muito Porque muito homem Não conhece E a dica é Não fale para sua mulher Que você assistiu Essa palestra hoje Porque ela vai comprar E vai acabar com o seu dinheiro Isso é fato E a gente acaba também Saindo em muitas mídias Nesse ano Foram mais de 130 matérias Falando a Amo Muito Agora vamos falar O que interessa Que é o Analytics Eu tenho muito pouco tempo Então não tem como Entrar com tanto detalhe Em cada situação Eu queria alertar o seguinte Eu não vou falar Muita novidade aqui não É uma coisa bem básica Que as pessoas esquecem Que existe Eu acho que o principal é isso A gente bota Tudo em prática O que acontece na Amo Muito Lá nós criamos Uma equipe de conversão É uma equipe dedicada Para analisar todo o Analytics E cobrar essas áreas Que vocês estão vendo aí Elas vão cobrando tudo Um exemplo Por exemplo Cadastro de produtos A nossa conversão Nossa equipe de conversão Vai lá Dar uma analisada No Analytics E acompanha O resultado de busca interna Do site Que tem bolsa Aliás Que tem blusa feminina Sendo buscada E o resultado É nulo para isso Dentro do nosso site Isso é dentro do nosso site Porque as meninas de cadastro Não pensaram na blusa feminina E o target O alvo que ela queria Alcançar buscando blusas femininas Era t-shirts Tis Elas cadastraram Tis T-shirts Camisa Camisa feminina Tudo menos blusas femininas Gente Isso aí Dá um resultado incrível Não adianta pegar Aquela parte do Analytics Que diz Que está sendo buscado E tem resultado nulo E você não faz nada Isso não tem resultado Se você não botar em prática Isso para a gente Foi fantástico Um case Fenomenal Então beleza A gente manda para a equipe de cadastro Elas vão Fazem alteração Uma outra coisa Para a compra de produtos A gente faz a mesma análise Todo mundo tem acesso a isso Sem precisar criar nenhum funil Nem nada Você vai lá no search Na parte de traffic source E consegue identificar Quais são os produtos mais buscados Quais são as palavras buscadas E também com resultado nulo E consegue passar esse relatório Para a equipe de compra E desenvolvimento de produtos E aí ela vai fazer Opa Tendência Tem busca Que a nossa equipe de conversão Indicou E também tem o que Nossa plataforma indica Como wishlist Como alerta de e-mail E tudo mais Você consegue otimizar muito Esse resultado Quem utiliza a event track aí Por favor Levanta a mão Alguém sabe o que é isso? Eu jurava que eu Ia falar uma Uma coisa antiga Mas de fato As pessoas não sabem usar isso A partir do momento Que a gente começou a usar isso Cara O resultado foi fantástico Isso aí É a equipe de conversão Alerta A tecnologia E aí eu vou Logo falar para vocês Para vocês Cobrarem hoje mesmo Para o fornecedor De tecnologia de vocês Para adicionar esse código Código pequenininho E tal Simples Em cada event track Que você quiser Beleza Como é que faz isso? Ele serve Exatamente Para você conseguir Medir os resultados De cada ação Dentro do seu site Isso aqui é um exemplo Dos mais detalhes O caso Que aconteceu aqui Foi o seguinte A cor do botão Não estava bacana E a nossa equipe de conversão Identificou que precisava Melhorar a cor Para ver se a gente Conseguia ter um resultado melhor Através desse evento A gente sabe Que ele teve um resultado melhor Ou não Consegue fazer medição Inclusive fazer funil Ou seja A pessoa clicou Em mais detalhes Voltou Adicionou para comprar E aí foi Foi Finalizou a compra Isso é um resultado bacana E muita gente deveria usar Isso é fantástico Isso aqui é um exemplo Eu vou mandar depois na internet Para vocês baixarem Deve ter o pdf lá E aí são exemplos De alguns actions Que a gente coloca lá dentro Que pode funcionar muito bem Para o seu event E é interessantíssimo o resultado E o legal Que o time de conversão Que nós temos Ajuda a ter uma prioridade Muito mais interessante Porque a gente sabe Que tem que ter para mobile Tem que ter para tudo Que você possa imaginar Tudo tipo A Mac de 26 polegadas E etc Mas isso só fica bacana mesmo Quando a equipe de conversão Ativa a tecnologia E diz Gente Tem muita gente Vindo de resolução maior De 1280 pixels Tem muita gente Vindo de tablet De celular E fato A gente colocou A versão responsiva Do site Quem sabe que é responsiva E levanta a mão por favor Que bom Porque até agora Eu não estou vendo Muitos sites nacionais Os e-commerce nacionais Utilizando responsiva E sem dúvida Com essa análise Da nossa equipe de conversão A gente conseguiu Aumentar muito as vendas Através dos mobiles De tablet Ou de celular Esse aí é o resultado Das transações De crescimento Das transações A partir do momento Que a gente fez A adaptação Para o layout responsivo É fantástico Para quem não sabe Que layout é responsivo Você vai alterando a tela Vai aumentando Diminuindo E ela vai acompanhando Para não perder Nenhuma área útil do site Isso acontece também Em cada um dos devices Então se é tablet Ele reduz e tudo mais Bem Estamos chegando Perto do final já Por causa do tempo A equipe de conversão Agora vai conversar Com todo mundo Com design, fornecedores Redes sociais E tecnologia Porque é o seguinte A gente consegue saber Através Todo mundo tem Essa ferramenta No Analytics Todo mundo tem E ela é Simplesmente fantástica A gente consegue saber De onde vêm Essas pessoas E de onde elas convertem Como elas convertem Se são clientes novos Ou antigos Um exemplo A gente consegue saber Através da ferramenta Do Analytics Que a pessoa veio do orgânico Depois ela veio Foi para a newsletter E converteu no retargeting E o custo médio De cada coisa dessa A gente utiliza Essa métrica lá dentro Para saber quanto Provavelmente a gente Gastou com a campanha Porque são muitos pedidos Que a gente tem Milhares de pedidos mensais Então é praticamente inviável A gente conseguir saber O valor exato Então é próximo É próximo de um custo médio Que a gente tem Em cada uma dessas transações Porque não adianta Se eu investir em retargeting Eu não gastei só em retargeting Eu gastei também em newsletter Gastei também em AdWords Gastei em Facebook Eu acho que isso é um desafio De todo mundo Porque você fala Converteu o ROI Foi fantástico no Facebook Mas teve todo aquele processo De fundo de compra E foi somando valor Somando valor E ficou caro para caramba E você não sabe disso Exemplo de resultado Que você pode pegar Com essa ferramenta Você consegue saber Por exemplo Que os usuários novos Convertem mais rápido E precisam de menos canais Para conversão É um fato Damos muito 50% dos usuários Que vêm do orgânico Convertem no primeiro dia E os novos usuários De São Paulo Convertem mais rápido Que os novos usuários Do Rio de Janeiro Isso é fantástico Para uma ação de marketing É fundamental Através dessa ferramenta Mais uma vez Não tem como explicar Para vocês Mas vai estar disponível Como você cria Essa situação toda Por causa do timing E gente Não adianta nada Você ter um analytics perfeito Cheio de número Cheio de dado Se ele não tiver Completamente integrado Com o analytics Lá na AMO Hoje a gente consegue Saber tudo Quantos pedidos Foram feitos Cancelados Ou seja O meu faturamento real Da minha plataforma É o faturamento real Do analytics Se cancelar alguma coisa Na minha plataforma Cancela no analytics Isso é possível Tá gente E é fundamental Para você conseguir Melhorar as estratégias Que você vai fazer E para encerrar Remarketing É um mistério A gente trabalha Com mulher E mulher É bem diferente Do homem E principalmente Ela não gosta De ser invadida Ela gosta de uma coisa Mais carinhosa De fato É muito chato Isso acontecer E eu tenho um e-mail Que eu trouxe aqui De uma cliente nossa Falando sobre retargeting Vamos lá Comprei uma bolsa Na AMO Muito Gostei muito Também gosto De receber as newsletters E ver os produtos Entro sempre no site Porém Desde que fiz a minha compra Qualquer site que eu entro Tem propaganda Da AMO Muito Cai na bobagem Cai na bobagem De fazer Uma newsletter Uma wishlist E agora os produtos Que selecionei Não param de aparecer Em pop-ups E banners Em todos os lugares Que eu vou Enjoei dos produtos De tanto vê-los E vou pensar Mais vezes Antes de fazer Qualquer compra Aqui ou qualquer outro site Que tenha o mesmo esquema A mesma política De remarketing A abordagem poderia ser outra Mais sutil Menos invasiva Menos cansativa Engraçado né Quanto mais remarketing Quanto mais exibição Para a gente A gente acha que é melhor Mas não é não A gente seguiu a ideia Dessa cliente A gente pode testar Amo muito essa coisa Vamos testar Vamos ver se tem resultado bacana Vamos fazer teste A B Vamos brincar com isso E vamos ver como que vai ser Se a gente diminuir O número da exibição Desses fornecedores E o ROI aumentou De 6 para 10 Esses fornecedores E de fato Essa cliente tinha toda a razão Bem É isso que eu ia falar Eu não tenho tanto tempo Tinha que passar rápido O mais rápido possível Se quiser conhecer muito É amomuito.com É isso aí gente Obrigado 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 Obrigado